Oi gente, aqui é o Lucas e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu estou inaugurando um novo canal de podcast e para estrear eu trouxe para vocês uma entrevista que eu concedi algumas semanas atrás ao canal Espada e Fogo sobre o tema da imortalidade da alma. O link do canal deles vai estar na descrição do vídeo, assim como o link do meu novo podcast para você baixar e ouvir quando e onde quiser. Você que costuma acompanhar pelo YouTube, pode ficar tranquilo que todos os podcasts que eu subi lá eu vou postar por aqui também, mas só vou aparecer com o rosto nos vídeos mais curtos, de até uns 10 minutos no máximo. Nos outros vai ser só com áudio mesmo, ou com slides, ou gravando na tela do computador. Então é isso, não se esqueça de divulgar o canal se você gosta dos vídeos e de me seguir lá no novo canal de podcast se você tiver interesse e aprecie a entrevista. Então, irmão, como é que acabou tendo interesse no tema da alma, da mortalidade ou não da alma? Como é que surgiu esse interesse por esse tema? Então, tudo começou lá, como eu falei, no início de 2010, quando eu estava lendo uma passagem lá de 1 Coríntios, capítulo 15, que fala da ressurreição. Vou ver se eu acho aqui o capítulo para ler alguns trechos, que me deixaram intrigado. O que a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15, é o capítulo que fala sobre a ressurreição dos mortos. E aí um dos versículos fala que se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. E também tem outro verso anterior, verso 18, que diz que, neste caso, você vai ensinar a ressurreição também os que dormiram em Cristo e estão perdidos. Então, tem vários outros versículos. Se você fala no 32, você foi a primeira das duas humanas que lutei com férias em Éfeso. O que ganha com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E aí eu comecei a perceber que a pregação sobre a ressurreição é quase que inexistente no dia de hoje. Pouca gente fala da ressurreição hoje em dia, muito menos na linguagem que Paulo se utiliza. Que se não fosse pela ressurreição, então é melhor viver uma vida idonista, comer e beber, que depois morre, que os mortos em Cristo já pereceram, já estão perdidos, que a nossa esperança se limitaria apenas a essa vida. São coisas que a gente nunca iria ouvir de um imortalista falar no dia de hoje. Por quê? Porque eles acreditam, essa crença tradicional, que todo mundo crê, a grande maioria das pessoas ainda, de que logo ao morrer a alma já sai do corpo, o espírito imortal e tudo mais, e vai à prensa de Deus, e ali ele fica esperando a ressurreição, mas a ressurreição não é realmente útil, não é realmente necessária, ou realmente importante ou fundamental. Ela apenas é um acréscimo de um corpo a um espírito que já está vivo em outro lugar, que já está vivo em outro mundo. Então, eu comecei a pensar, será que Paulo realmente diria que a nossa esperança era somente nessa vida, se não fosse pela ressurreição? Será que os mortos tenham realmente perdidos, se na verdade eles estivessem no céu, na ausência de uma ressurreição dos mortos? Ou será que seria realmente à toa, seria vão, que Paulo teria lutado com feras em Éfeso, se realmente ele estaria no céu do mesmo jeito, só que sem o corpo, na falta de uma ressurreição? Então, eu comecei a ver algumas incoerências com esse discurso, e a partir disso eu comecei a estudar mais o tema, principalmente baseado na doutrina da ressurreição, como eu falei, e vi que a ressurreição não é apenas uma crença secundária, uma crença qualquer, mas é uma das crenças mais importantes do cristianismo, e para os primeiros cristãos, era fundamental você que existisse uma ressurreição para existir vida após a morte, ou seja, sem a ressurreição não existe vida apóstuma, né? Essa é a mensagem que eles ensinam, inclusive a palavra para esperança no Novo Testamento, ela aparece seis vezes, dessas seis, três tem a ver com a ressurreição, né? Porque a ressurreição era a grande esperança dos cristãos, para eles conseguirem alcançar uma vida eterna, né? Sem a ressurreição não existe vida apóstuma, essa era a visão cristiana, e é isso que eu fui percebendo através da leitura da Bíblia, e que eu pretendo compartilhar com vocês hoje. Ok, ok. Eu, o versículo que me chamou a atenção a essa questão da mortalidade ou não, imortalidade da alma, acho que será Mateus 10, 28, deixa-me só confirmar aqui, este versículo, onde Jesus vai falar para não temermos aqueles que podem somente matar o corpo, mas que devemos sim temer aquele que é capaz de matar o corpo e a alma. Deixa-me só ver aqui, sim. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa é a passagem que, para mim, chamou-me a atenção e me fez repensar e reexaminar essa ideia que eu tinha de que a alma não pôde morrer, ou seja, que a alma é eterna. Nas palavras que o irmão Lucas há pouco estava a introduzir, houve assim um pouquinho de dificuldade para mim ouvir tudo, acredito que é por causa da rede. Mas, ou agora pelo menos a imagem apareceu. Mas eu queria saber quais são as várias possíveis interpretações da palavra alma. Porque nessa discussão toda, se a alma pôde ou não morrer, se a alma é ou não eterna, parece que um dos passos principais é entender o próprio significado da palavra alma. Quais são os significados que essa palavra tem na Bíblia? 3.27 é o texto que fala da criação da natureza humana, nos seguintes termos. E formou o Senhor Deus o homem do Pó da Terra, e soprou em Sanasarinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, o que é a alma no sentido primário dela, no sentido básico, primordial, no sentido em que ela foi criada? É a junção do corpo, que é o que Deus formou do Pó da Terra, com o fôlego da vida, que é o que lhe soprou nas arenas dele. Então, basicamente, um corpo que respira é igual a uma alma vivente, nada mais que isso. Então, a gente vai ver várias passagens bíblicas, onde uma alma é a mesma coisa que uma pessoa, um ser vivo. Tem, por exemplo, quando fala que Jacó desceu do Egito com 70 almas consigo, não é que ele levou um monte de fantasminha consigo, simplesmente que ele levou 70 pessoas, pessoas de carne e osso, de sânio e tudo mais. Também tem várias passagens bíblicas nesse mesmo sentido, que os animais são chamados de almas, ou de almas viventes. Por ocasião do dilúvio, teve várias passagens, por exemplo, Gênesis 7,15, que diz, toda carne que havia espírito de vida entraram de dois em dois para junto de noé na arca. Então, aqui diz que os animais também têm o espírito, que é o aque, que é aquilo que Deus soprou no homem. E também tem várias passagens que falam que toda alma é vivente, essa raça sobre a terra, e também para a arca e tudo mais. Então, tem dezenas de passagens na Bíblia, onde no original hebraico, claro que na tradução, muitas vezes elas comem essas palavras, infelizmente. Mas no original hebraico tem várias dezenas de passagens, onde os animais são chamados de roaque, de espírito, que eles têm roaque, espírito, e também são chamados de nefeste, de almas, exatamente que nem o homem. Então, não é uma alma que diferencia, ou uma alma é um espírito que diferencia o homem dos animais. E também, esse é o sentido principal, portanto, de alma, que é simplesmente um ser vivo, um ser vivente, uma pessoa. E a palavra alma acontece 863 vezes na Bíblia. Eu descobri isso porque eu fui conferir palavrinha por palavrinha cada ocorrência de cada vez que ela aparecia na Bíblia. Eu fui lá nos originais para fazer esse novo livro, e aí eu descobri que dessas 863 vezes que a alma aparece na Bíblia, nada menos que 300 vezes, ou seja, uma quantidade muito expressiva, mais de um terço das ocasiões, ela está falando no sentido em que a alma morre, no sentido de perder a alma, no sentido de matar uma alma, no sentido que a Bíblia fala, eu vou ver se eu acho aqui as referências específicas, que eu fiz um quadro comparativo, aqui uma tabela, por exemplo, vamos pegar lá Salmo 78, 50, que diz preparou o caminho a sua ira, não poupou as suas almas na morte, mas entregou a pestilência em suas vidas. Tem várias passagens, por exemplo, onde o salmista fala que procuraram a minha alma, que os ímpios estão procurando a minha alma. Por que eles estão procurando a alma dele? Porque eles queriam matar ele, ou seja, matar a alma dele. Tem outros passagens que falam da alma no túmulo, por exemplo, o Salmos 94, 17, que diz se não fosse auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Aí a gente pergunta o que é essa região do silêncio. Seria o céu, que é um lugar de altos louvores a Deus, tudo mais, cânticos, tudo mais? Provavelmente não, né? Seria o inferno, com toda aquela gritaria e tudo mais que caracteriza a concepção popular do inferno? Também provavelmente não. Essa região do silêncio, onde o salmista diz que a sua alma estaria após a morte, é justamente o túmulo, é justamente a sepultura. Então, existe uma gama enorme de citações. O meu último artigo que eu postei no meu site, www.lucasmanzoli.com.br, é justamente sobre isso que eu abordo. Tem todas as citações lá, das centenas de vezes onde a alma morre nos originais. E muitas dessas vezes, está justamente nesse sentido, da alma como sendo a vida do ser humano, uma vida que se perde, que se vai por acaso na morte. E também tem várias ocasiões onde a alma é aludida no sentido metafórico, no sentido figurado, em forma de figura de linguagem, para se referir aos pensamentos ou aos sentimentos. Os imortistas gostam de pegar essas passagens em particular para mostrar, está vendo? Está aí a prova de que a alma sobrevive, a alma é um ser pessoal, alguma coisa assim. Só que, como eu mostro no meu livro, existem também dezenas, ou centenas de passagens onde órgãos do corpo são atribuídos como se tivessem sentimentos, como se fossem a sede dos pensamentos. O mais comum é o coração. O coração procede às saídas da vida, de tudo que tem que guardar, guarda o coração, e tudo mais. Várias passagens onde o coração é descrito como sendo uma espécie de sede dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Apesar de a gente saber que, no sentido literal, o coração é apenas um órgão que bombeia o sangue, nada mais do que isso. E também tem várias passagens que falam mesmo a respeito do fígado, das vísceras, das entranhas, dos rins. Várias outras passagens que falam de uma série de órgãos do corpo que ninguém pensaria que tem alguma coisa a ver literalmente com os sentimentos. Mas por quê? Porque a Bíblia, muito comumente, ela retrata partes do corpo, incluindo a alma, incluindo o espírito, incluindo o fôlego, e também vários órgãos, como eu falei, que usaram esse sentido figurado, retratando sentimentos, pensamentos e emoções. Mas isso é apenas um uso figurado do termo e não um uso literal. E também, por fim, para terminar aqui, um sentido muito comum que a Bíblia usa também no Antigo Testamento, principalmente em Levítico, tem desenho de passagens sobre isso, é o que iguala a alma ao sangue. Tem vários textos que a gente vai ver lá, onde diz que a nefaste da carne está no sangue, que iguala a alma ao sangue. Por quê? Porque o sangue é a vitalidade do corpo. O sangue é justamente aquilo que dá vida ao corpo. Se a pessoa não tem mais o sangue circulando sobre as suas veias, é uma pessoa morta. Então, a alma é igualada ao sangue justamente porque, nesse sentido, o propósito da alma é justamente da vida ao corpo. Não é que é uma entidade separada do corpo que está preso dentro dele. Não. É apenas aquilo que fornece, que propicia vida ao corpo, que faz com que o corpo permaneça vivo. Nada mais do que isso. Então, esses são os sentidos principais de alma. E em Mateus 10, 28, a gente vê o sentido de vida sendo usado, um sentido mais amplo que Jesus usa para falar da vida eterna. Vários textos onde Jesus fala que aquele que perder a vida por minha causa ele herdará a vida eterna. Esse perder a vida, como as traduções traduzem, no original grego, é perder a psique, que é justamente a alma. Então, o que Jesus quer dizer quando fala de perder a alma nesse sentido? É justamente perder a vida eterna, né? Então, você pode abrir mão da vida presente, que também é chamada de psique, alma, ou para herdar uma vida futura, né? Que é também chamada de psique, alma. Tem vários textos onde ele fala isso. Então, eu quero até pegar aqui algum texto específico para citar como exemplo, para não ficar apenas no falatório, né? Mas o sentido básico é justamente esse, né? Que Jesus amplia o sentido de alma, que é na Bíblia muitas vezes referido como sentido de vida, e também trata como sendo no sentido de vida eterna, né? E está nesse sentido que ele diz que a alma não morre, né? Que a única ocasião da Bíblia inteira de todas as 863 citações que a Bíblia tem da alma é a única onde diz que a alma não morre e é justamente um texto onde a própria sequência do texto diz que ela é destruída, né? Curiosamente. E é justamente porque, aqui, vou pegar o texto aqui, quem tentar conservar, Lucas 17, 33, quem tentar conservar a sua vida, que no original é psique, quem a perderá, mas quem a perder, a preservará, né? Ou seja, você conservando a sua alma, você vai perder. Perder o quê? Perder a alma, né? Que é justamente aqui falando da vida eterna. Você vai ser excluído da vida eterna se você tentar conservar a sua vida. Mas se você perder, ou seja, se você abrir mão da sua vida, aí você vai preservar para a vida eterna. Então, aqui, no sentido de você abrir mão da vida presente para você conseguir herdar uma vida futura. Então, para resumir aqui, a maioria das vezes onde a palavra alma aparece é no sentido de uma pessoa e você tem centenas de passagens, Josué, por exemplo. Deixa eu ver se eu pego algumas passagens aqui que falam de Josué. Tem Josué 10, 28, por exemplo. Deixa eu abrir aqui só para concluir. Josué 10, 28 é um dos vários textos que falam sobre isso. Onde ele diz, né? E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu ao fio da espada, bem como é o seu rei. Deus destruiu totalmente todos que nela viam, sem nada deixar. Aqui, se a gente pegar a tradução que eu acabei de ler, não tem alma aqui. Então, qualquer pessoa que lesse essa passagem vai achar, ah, não tem nada demais nessa passagem. Está falando apenas que Josué destruiu os que nela viam. Na cabeça das pessoas, está falando apenas o corpo, né? Porque a gente é inclinado a imaginar que todas as vezes que a Bíblia fala que alguém morre, está falando apenas a morte do corpo. Só que se a gente vai no original hebraico, a gente vê que Josué destruiu totalmente toda a nefeste, ou seja, toda a alma, né? E que passou ao fio da espada toda a nefeste também. Então, a gente vê que a nefeste é transpassada a espada, ferida mortalmente e destruída totalmente. Como eu falei, tem centenas de vezes na Bíblia, onde a Bíblia fala da morte de alguém, a Bíblia, você vai lá no original hebraico e está falando da morte da nefeste. Ou então, você vai lá no original grego e está falando da morte da psiquê. Então, é justamente por causa disso, que os tradutores, normalmente, eles omitem a palavra alma nessas ocasiões para que ninguém pense que a alma morre, justamente para salvar a doutrina e a morte da alma. Então, é basicamente isso para resumir o sentido que a Bíblia fala de alma. Obrigado, irmão Lucas. Existe, e é aqui onde eu vou querer entender alguns elementos que eu gostaria de perceber da tua posição. Existe algum, no teu estudo dessa palavra alma, existe algum algum ponto onde você acha que na Bíblia, onde sugere-se a ideia de uma alma no sentido tradicional que nós temos entendido, do tipo o corpo sendo algo a parte e a alma sendo essa não sei como é que eu vou dizer, essa cápsula imaterial que habita no corpo e essa coisa que nós chamamos de alma na perspectiva tradicional a ser capaz de existir para além do corpo. Conselhos conceber essa visão de alguma forma nas Escrituras ou de acordo aos estudos que fizeste não consegues mais ver essa possibilidade. Então, como eu falei, não existe esse entendimento de alma na Bíblia. Inclusive, como eu falei, a alma aparece 863 vezes na Bíblia e dessas 800, no original da Bíblia, não necessariamente as traduções, mais 863 vezes e dessas 863 vezes nenhuma delas é acompanhada dos termos eterno ou imortal. Simplesmente nenhuma vez. O que é bastante surpreendente se você for pensar. Em compensação, você tem 300 dessas vezes que falam que a alma morre. Então, você tem de um lado 300 vezes que falam que a alma morre e do outro zero que falam que ela é eterna ou que ela é imortal. repito, o único texto que o Zuma que Jesus usa para falar de imortalidade da alma é justamente aquele que você citou de Mateus 10, 28, onde não diz que é imortal e ainda na continuação diz que ela é destruída junto com o corpo no inferno. Então, isso já mostra bastante a respeito disso. Ok. Eu fazia essa pergunta porque me parece que a visão do Medio Oriente do povo do Medio Oriente em geral aparece que tinha em comum de alguma forma a visão da alma ou como ser essa estrutura imaterial que passava a existência mesmo além do corpo ser destruído. Não sei se o irmão Lucas tem algum contato com esse lado histórico da cultura do Medio Oriente? Então, aí a gente vai ter que primeiro duas coisas aqui, distinguir a crença dos judeus da crença dos povos ao redor dos judeus e segundo distinguir os períodos históricos. Porque se você pegar a crença dos judeus após o exílio aí realmente eles vão ter no período da chamada diáspora judaica eles vão ser expostos ao mundo helênico ao mundo grego e aí alguns judeus vão se realmente aderir à doutrina da imortalidade da alma. Agora, se você pegar aquele período onde os judeus não estavam expostos a essa influência grega antes do cativeiro você não encontra nenhuma vez algum judeu acreditando na imortalidade da alma a não ser que fosse um judeu paganizado um judeu aposta. Então, eu vou pegar aqui uma citação da enciclopédia judaica a esse respeito que é uma fonte totalmente imparcial e confiável onde ela diz a crença que a alma continua existindo após a decomposição do corpo é uma especulação que não é ensinada especialmente na Sagrada Escritura. A crença na imortalidade da alma chegou aos judeus quando eles tiveram contato com o pensamento grego e principalmente através da filosofia de Patão seu principal expoente que chegou ao estendimento por meio dos mistérios órficos e aleusianos que na Babilônia e no Egito se encontravam estranhamente misturados. É que é bem interessante até recomendo todo mundo ir lá para a escritura judaica tem online você pode encontrar facilmente e ir lá no verbete alma também no verbete espírito onde eles explicam como que os judeus passaram a acreditar na imortalidade da alma que não foi no período bíblico no período de revelação que a gente acredita mas sim no período posterior quando os judeus já estavam expostos a esse segundo grego e aí houve esse sincretismo religioso da mesma forma que houve sincretismo por exemplo entre religiões afro e o catolicismo romano aqui no Brasil também houve esse sincretismo entre a crença judaica tradicional que contempla a alma apenas como o ser vivo e não como uma entidade fora do corpo ou uma coisa transcendental e a crença judaica posterior quando ela acabou se misturando com a crença grega e acabou influenciando muitas pessoas acreditarem da mesma forma que os gregos então na época de Jesus realmente existiam judeus que acreditavam nisso mas na época bíblica a crença que realmente os judeus acreditavam era a crença holista que a crença de que a alma é apenas aquele sentido clássico de Gênesis 2.7 de uma alma vivente e ser um ser vivo eu estava a ler um autor acredito ser americano o título do artigo é em português seria imortalidade não imortalidade e ressurreição acho que é isso mas em inglês e este autor fez uma diferença que achei bem interessante ele falou que a imortalidade do jeito que é apresentado pelos gregos pelo e isso vai juntar Platão é diferente da visão que a imortalidade vai ser apresentada pelo pelo povo mesopotâmico pelos babilônios e que existe na visão destes ideais autores alguma ligação em relação a crença na alma no sentido não o que o que o que o que defende esse sentido que muitos tradicionalmente tem como como esse corpo imaterial já na visão do povo mesopotâmico no povo palestino ou seja aquela região vai ter uma visão de imortalidade mas não igual a grega e uma das diferenças principais que ela apresenta é exatamente que se a imortalidade na visão grega é algo que a pessoa que a alma tem incondicionalmente na visão deles a alma pode ser destruída finalmente mas não não é destruída automaticamente quando o corpo morre não sei se essa palavra o irmão Banzoli deverá ter nos seus estudos deverá ter tocado Kispum o ritual Kispum não sei se já ouviu falar então no que compete à questão da crença grega é que a gente precisa diferenciar as crenças gregas que existiam várias crenças gregas a crença predominante era a patônica que com o próprio nome diz remédio a patão e ele acreditava em imortalidade da alma incondicional e na reencarnação então as pessoas saiam do corpo as almas saiam depois de algum tempo elas voltavam encarnavam em outro corpo e aí basicamente a crença que a gente tem nos espíritos e de outros grupos religiosos também existem outras crenças por exemplo a crença de Epicuro era um aniquilacionismo direto a pessoa não tem nada a pessoa morreu acabou para sempre e já era não tem rinsunção não tem alma sobreviver na morte não tem nada essa é uma crença bem diferente daquela de patão diametralmente aposta eu diria também existia a crença e eu acho que é aquela que você está aludindo a crença dos históricos que os históricos eles acreditavam de uma forma peculiar eles acreditavam que a alma sobrevivia após a morte de forma imediata só que ela não era imortal ela não era eterna então existiria um momento onde eles chamavam de conflagração universal onde todas as almas seriam aniquiladas pelo fogo inclusive teve pais da igreja do segundo século que remeteram a essa crença histórica para falar do aniquilacionismo cristão porque os cristãos também acreditavam naquela época em aniquilacionismo que viria um momento em que Deus consumiria todo mundo com fogo e aí todos os ímpios deixaram de existir com a diferença de que o aniquilacionismo cristão a pessoa era aniquilada uma vez e continuava morta para sempre por isso que o termo morte eterna a gente vai ver lá um texto muito usado pelos imortalistas que fala que uns irão para o castigo eterno que algumas as circunstâncias traduzem por tormento eterno ou se irão para a vida eterna mas se você for lá no original está o termo colácio que é um termo que é traduzido como punição e que era usado naquela época no sentido de pena capital então essa punição eterna era nada mais que a morte eterna isso que distinguia a crença cristã da crença grega porque os gregos acreditavam esses gregos específicos dos históricos que a pessoa ela morria na conflagração universal mas depois de algumas eras Deus recriava as almas e aí elas voltavam a viver e aí reiniciava um ciclo eterno um ciclo que não tinha fim ela vivia depois era aniquilada depois de um tempo voltava e assim sucessivamente os cristãos não eles acreditavam que uma vez que a pessoa era aniquilada ela permanecia morta para sempre por isso morte eterna e os judeus idem que você tem dezenas assim de citações se eu não me engano eu notei aqui mas eu acho que é 172 não não perdão acho que é 272 passagens bíblicas de aniquilação dos ímpios aniquilação do final que era a crença que você encontra muito no antigo testamento também bastante no novo testamento justamente nesse sentido de que a pessoa morre e ela permanece morta para sempre então acho que é isso todos os mortalistas afão aniquilacionistas não existem diferentes tipos de mortalistas na verdade o termo aniquilacionismo ele geralmente é usado para designar a crise que acredita a morte final dos ímpios e que essa morte final é que os ímpios não vão sofrer eternamente no inferno então eles vão ressuscitar em algum momento e aí eles vão ser aniquilados por Deus para sempre e não vão nunca mais herdar não vão ter uma vida eterna o oposto da vida eterna não é que uma pessoa vive eternamente no céu e outra pessoa vive eternamente no inferno não ou uma pessoa tem a vida eterna ou ela tem o inverso da vida que é a morte uma morte eterna então não é vida no lugar e vida em outro lugar é vida ou morte vida ou não vida e essa é a crença do aniquilacionismo é a crença da morte final entretanto existe também aquela crença do chamado estado intermediário o que é esse estado intermediário o período que existe entre a morte e a ressurreição então por exemplo uma pessoa que morreu há mil anos atrás ela vai ressuscitar vamos supor que Jesus volte daqui a 100 anos e aí ela vai ressuscitar lá em 2100 ela vai ter passado 1.100 anos nesse chamado estado intermediário e aí em relação a esse estado intermediário existem diferentes crenças a grande maioria dos aniquilacionistas também vão acreditar no mortalismo ou seja que as pessoas vão passar todo esse período mortas mesmo porque justamente não existe uma alma que sai do corpo para algum lugar até a ressurreição dos mortos agora existem pessoas que eu conheço que eu já vi inclusive eu mesmo eu já acreditava antes de acreditar na mortalidade da alma eu já acreditava na acusação do final de que a pessoa vai ela tem uma alma imortal não mas uma alma que sobrevive após a morte e essa alma sai do corpo e tudo mais ela vai para o estado intermediário o ímpio no caso iria sofrer no inferno no caso essa pessoa do exemplo que eu dei passaria mil anos lá no inferno e aí na ressurreição ela ressuscita e aí ela morre na morte final é uma crença na minha opinião incoerente inconsistente não tem muita consistência eterna até porque não seria muito justo você pegar alguém que morreu vamos supor há seis mil anos há seis mil anos atrás mais ou menos quando o mundo foi criado de acordo com a visão criacionista e dizer que essa pessoa vai sofrer seis mil anos do inferno e uma outra pessoa que morresse sei lá um ano antes de Jesus voltar ela sofreu um ano só no inferno mesmo que ela tenha sido muito mais ímpio do que a outra então para mim essa crença não faz sentido e também não é bíblica isso é a razão principal mas a bem da verdade existem de fato pessoas que acreditam apenas na morte final mas não no estado intermediário e também conheço gente por incrível que pareça mais raro mas existe que creem no contrário que creem que não existe um estado intermediário mas existe um tormento eterno no inferno ou seja que as pessoas elas permanecem mortas até a ressurreição mas depois que isso cita elas permanecem vivas para sempre queimando o inferno então essas três crenças existem mas o principal assim vamos dizer assim o status quo aquele que a gente mais encontra é justamente da pessoa acreditar no pacote completo que ou que a pessoa permanece morta até a ressurreição e que na ressurreição ela paga pelos pecados dela por um tempo e morre para sempre ou que ela permanece viva depois da morte e continua viva para sempre que é a crença libertarista eu cheguei a essa questão porque me parece que a posição defendida pelos adventistas é aquela do sono das pessoas que vão que tem que dormem durante o estado intermediário ficam a descansar para depois para depois serem ressurretos e então nessa ressurreição é que vai-se dividir os grupos os santos e os perdidos e assim então é que se vai tomar o juízo final e é que além dessa posição encontrei uma que não sei se é aquela que reflete a posição da maioria de nós antes de analisarmos essa esse debate não é? Seria algo idêntico a essa posição do sono a única diferença é que no caso os santos depois de morrerem vão ficar com o senhor já a usufruir da presença de Deus até o dia do juízo final não sei se isso chamaríamos de estádio intermediário de castigo para para aqueles que não que não são considerados santos nesse nesse último modelo que eu apresentei não sei se o irmão já já tem lidado com esse com esse argumento então a respeito da crença adventista eles não acreditam no sono literal da alma quando eles falam do sono da alma ou do sono da alma específica do todo ser ela está falando de um estado de uma forma por analogia o que isso significa que a pessoa na morte ela está de uma condição análoga ou seja comparável a alguém que está dormindo em que sentido isso a pessoa que está dormindo ela está inconsciente ela não tem ciência daquilo que está acontecendo em volta dela a não ser que seja um sonâmbulo mas aí é outra história mas naturalmente a pessoa que está dormindo se ela tiver naquele sono profundo ela não vai ter nenhuma sensação percepção ciência consciência daquilo que está acontecendo na sua volta dela então é uma pessoa inativa por assim dizer e é uma condição análoga dos mortos justamente porque quem morreu também não tem atividade também não tem consciência então é nesse sentido que a palavra sono é usada não é um sono literal não é que a alma vai para o céu e vai ficar dormindo numa rede lá mas também não é não é usado à toa não é usado ao acaso aleatoriamente não ela tem uma razão de ser e a razão de ser é justamente porque ela expressa por analogia muito bem o sentido da inconsciência da inatividade do pós-morte e você perguntou alguma outra coisa também assim do estado intermediário então é aquilo que eu acabei de falar agora há pouco que existem pessoas que acreditam que entre a morte e a destruição que é o chamado de estado intermediário as pessoas já estão no céu e estão de uma forma consciente e os ímpios já estão no inferno mas essa não é a crença adventista também não é a crença minha mas sim que os mortos as pessoas quando morrem elas permanecem mortas até a ressurreição na ressurreição ela ressuscita e sim ela vai herdar ou a vida eterna ou um castigo temporário até que é seguido pela morte eterna então no caso o castigo é proporcional aos pecados de cada um tem um texto lá de João que eu queria abrir lá deixa eu ver se eu vou encontrar aqui salvo enganto lá em João 5 28 e 29 não vos mai havereis disso porque vem a hora que todos que estão no sepulcro ouvirão sua voz os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação então a pessoa que morre se morre até o momento que ela vai ser excitada ou para a vida eterna ou para a condenação e tocaste mesmo nestes versos que eu acho que tem aí um dos argumentos que eu achei muito interessante a favor dessa posição de que os ímpios após morrerem não descansam mas já começam a viver num castigo deixa-me só ver acho que a segunda Pedro segunda Pedro 2 deixa-me ler segunda Pedro capítulo 2 vou começar a ler a partir do verso 2 e muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença e a sua perdição não dormita porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram mas havendo-os lançado no inferno os entregou às cadeias da escuridão ficando reservados para o juízo e não perdoou ao mundo antigo mas guardou a Noé pregoeiro da justiça com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e condenou a subversão das cidades Sodoma e Gomorra reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem ímpiamente e livrou o justo Lou enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas assim e é aqui onde está o ponto que eu queria que comentasse assim sabe o senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo para serem castigados qual é o ponto que se apresenta aqui é que existe aqui segundo o argumento um paralelo entre os anjos a do verso 4 porque se Deus perdoou os anjos que pecaram mas havendo lançado no inferno os entregou às cadeias da escuridão ficando reservados para o juízo então no verso 9 quando diz assim sabe o senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo para serem castigados disse que estaríamos aqui a ver um paralelo em relação a alma do pecador depois não somente vivo mas depois de perecer estando essa alma como está aqui reservado para o dia de juízo para serem castigados eu posso responder então para começar esse texto que você leu para mim já é rebate toda a crença imortalista porque você vê lá assim sabe o senhor livrar os pedosos e reservar os justos para o dia do juízo para serem castigados então peraí se eles vão ser castigados no dia do juízo você fica duas coisas primeiro que eles não estão sendo castigados ainda o que já refuta a crença de cristão no inferno e segundo que eles não foram julgados ainda para o dia do juízo então se eles já estivessem em uma espécie de inferno mesmo que não fosse o inferno final que eles falam ainda assim eles já teriam passado por uma espécie de juízo porque Deus não é um Deus injusto que pune e castiga as pessoas antes mesmo sem que elas serem julgadas não faz nenhum sentido isso então o texto aqui mostra em primeiro lugar que eles não foram julgados ainda o juízo é um evento futuro e segundo eles só vão ser castigados quando eles forem julgados então que é um também dado aqui como um evento futuro então qualquer que seja o tipo de reservar que ele coloca aqui eu já vou explicar o que ele está querendo dizer com isso não é um tipo de castigo porque se fosse eles já estariam sendo castigados esse é o primeiro ponto o segundo ponto que a gente precisaria sobre esse mesmo capítulo é que o paralelo que ele faz não é de anjos que estão no tártaro com pessoas que estão no inferno hoje se a gente ler o contexto a gente vai entender o que ele está falando ele fala aqui esse é o caso dos anjos agora ele vai falar do paralelo que ele faz com os homens veja só se tem algum inferno aqui onde eles estão sofrendo atualmente ele não poupou o mundo antigo como trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio mas preservou não é pregador de justiça mais sete pessoas aqui ele está falando o paralelo aqui com os ímpios é dos ímpios que foram destruídos no dia do juízo aí ele continua no verso 6 também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra reduzindo as cinzas tornando como exemplo do que acontecerá aos ímpios então pera lá ele já fez dois paralelos aqui um com os ímpios que foram destruídos no dilúvio e outro com a cidade de Sodoma e Gomorra que foram reduzidas às cinzas que é um exemplo do que acontecerá futuro com os ímpios então pera lá mais uma vez ele não está falando do sofrimento presente porque os ímpios não ficaram sofrendo nem estão sofrendo até hoje nas águas do dilúvio e também os ímpios de Sodoma e Gomorra eles não ficaram sofrendo nem estão sofrendo até hoje Sodoma e Gomorra pelo contrário aqui diz que eles foram reduzidos às cinzas tornando o exemplo do que acontecerá futuro com os ímpios então ele não está falando do sofrimento presente mas livrou o jovem injusto que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais porque ele via entre eles exatamente estava só na justa por causa das naudades que ele ouvia e aí vem o versículo em questão que o senhor sabe levar até seus piedosos reservar os justos para o dia do juízo para serem em casa de gados qual o sentido diante de todo o contexto que ele está falando aqui esses que foram reservados para o dia do juízo para serem em casa de gados é justamente o paralelo feito com os povos os antidiluvianos com aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra habitantes ímpios também que foram destruídos e que estão sendo que o castigo deles está reservado ou seja está para acontecer ainda é esse o paralelo que ele faz então no caso dos anjos realmente os anjos que pecaram ele não está falando daqueles de da rebelião de Lúcifer porque se a gente for ver esses anos especificamente eles não estão sendo aprisionados no Tartar pelo contrário a Bíblia diz que o diabo está ao nosso ao nosso derredor rugindo como um leão procurando a quem possa tragar e também fala que os espíritos tem um texto de Efésios que diz que eles estão os participantes e os potestades estão nos ares nas regiões celestiais então eles não estão presos aqui ele está falando especificamente daquilo que eu falei daqueles anjos caídos de Gênesis 6 1 a 4 esses anjos especificamente eles estão presos no Tartar nesse momento mas o paralelo que é feito não é com seres humanos que estão presos em algum lugar nesse momento mas sim com os seres humanos que foram destruídos e que o castigo dele está preparado para o futuro então é dessa forma que ele diz que Deus sabe poupar o piedoso do castigo da condenação mas reservar os ímpios para o dia do juízo que no caso os anjos eles estão nesse momento vivos nesse momento porque os anjos não são mortais no mesmo sentido que os seres humanos no caso dos seres humanos não eles estão mortos nesse momento mas reservados para o castigo quando eles vão ser efetivamente julgados e aí condenados Obrigado Obrigado Alguém ouvindo e analisando a posição que está a apresentar poderá dizer assim bem o indivíduo como Hitler ou Mussolini ou Mao Zedong ou qualquer um desses grandes psicopatas da história que tenha cometido as coisas mais horrendas que nós podemos imaginar no dia do juízo final todos vão ter o mesmo castigo que vai ser a ser aniquilados totalmente ou haverá algum grau de diferenciação no castigo destas pessoas Boa pergunta essa para mim é uma pergunta mais importante sobre esse tema do aniquilados fez o final porque muita gente não entende e acaba falando aquilo que não sabe e tal e acaba acusando os aniquilados de crerem dessa forma então não faz distinção e tal a gente vamos lá para Lucas capítulo 12 verso 47 e 48 aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza receberá muitos açoites mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites a quem muito foi dado muito ser acendido a quem muito foi confiado muito mais rapidinho então o que Jesus está falando aqui que no dia do juízo aquela pessoa que fez mais mal que fez o mal consciente deliberado ela vai ser castigada ela vai receber muitos açoites mas aquela pessoa que também fez coisas merecedoras de castigo mas que não tanto quanto aquela outra pessoa você está falando de um grau menor ela receberá poucos açoites então quais as implicações que a gente tem aqui primeiro lugar que ninguém é açoitado para sempre porque um castigo que fosse eterno que a pessoa nunca deixaria de ser açoitada jamais poderia ser referido como poucos açoites você fica lá levando açoite durante toda a eternidade sem fim e alguém vai lá e dizer que você recebeu poucos açoites não faz nenhum sentido o pouco obviamente presume um fim necessariamente e ao mesmo tempo a gente vê que essa comparação entre muitos açoites e poucos açoites refuta a crença de que eles vão sofrer o mesmo castigo com a mesma duração porque para a crença dos imortalistas é justamente isso que você descreveu aí só que ao contrário ou seja o Hitler e o ladrão de frangos eles vão pagar o mesmo tanto eles vão ficar ambos eternamente sofrendo no inferno não tem diferença entre um e outro talvez alguns vão falar mas o Hitler vai para um lugar mais quente no inferno o outro vai para um lugar menos quente mas cara não faz diferença nenhuma na prática porque na prática os dois vão sofrer eternamente então o castigo de ambos é infinito ambos não tem como medir o castigo que eles vão sofrer então não há distinção na crença imortalista e na crença aí é importante fazer uma adenda aqui os testemunhas de Jeová eles creem nesse tipo de aniquilacionismo direto que costumam chamar assim que é que não existe os ímpios nem ressuscitam na visão deles eles permanecem mortos para sempre nunca vão ser julgados nem vão ser condenados nem vão pagar nenhum segundo por nada que fizeram aí sim se aplicaria a crítica que você faz para esses grupos mas eu não creio dessa forma para mim todos os ímpios vão ressuscitar e aí eles vão ser castigados pelo tanto proporcional ao pecado deles aí sim um vai receber poucos ações outro vai receber muitos mas todos eles vão no final ser aniquilados depois de pagar o tanto proporcional aos pecados deles ok é muito interessante ter esse contato eu 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 a minha posição em relação a alguns promenores não é igualzinho né mas a conclusão relativamente a alma ser mortal definitivamente eu eu é isso que eu vejo nas escrituras a alma não é imortal e qual é a ligação que nós poderíamos fazer relativamente a a essa questão da alma ser mortal com as palavras que nós lemos lá em Gênesis quando a serpente se aproxima da mulher e diz não se tu comeres não morrerás há alguma ligação ou é simplesmente há uma especulação há uma ligação entre esses pensamentos da mortalidade ou não imortalidade da alma e as palavras que a serpente disse a Eva completamente porque se a gente for lá para Gênesis 2 7 a criação do homem a gente vê que Deus não colocou uma alma no homem pelo contrário a alma é que o homem se tornou como resultado da fusão entre o corpo e o fôlego da vida e aí se a gente for ver também em Gênesis 2 a gente vê que Deus criou uma árvore da vida para que servia essa árvore da vida era justamente para conceder imortalidade para aqueles que começam essa árvore da vida então a gente junta duas coisas primeiro o homem não foi criado com o elemento imortal e segundo a imortalidade estava condicionada a comer da árvore da vida que eles não comeram eles comeram da árvore do conhecimento não da árvore da vida e aí a gente vai ver a serpente falando se você você certamente não morrerá se comer da árvore do conhecimento e a Eva acreditou infelizmente na mentira da serpente o que a serpente estava dizendo aí você vai ser inerentemente imortal mesmo que você desobedeça a Deus porque para a Bíblia a imortalidade era condicionada a obediência a Deus então se a gente fosse obediente a Deus a gente seria imortal ou seja a gente viveria para sempre agora para os imortalistas é a mesma crença da serpente não importa se você vai obedecer a Deus ou não não importa se você vai comer da árvore da vida não importa nada você vai ser inerentemente imortal do mesmo jeito né certamente não morrerás ou seja você vai ser inerentemente imortal você não vai perecer nem mesmo quando o corpo morrer né então essa é a crença da serpente que ela conseguiu convencer a Eva a respeito disso e aí quando a gente vai ver é um paralelo muito interessante que a gente vai lá para o apocalipse a gente encontra novamente a árvore da vida a árvore da vida ela meio que some ela meio não literalmente ela some da Bíblia até dos gêneses até o apocalipse você não ouve mais falar da árvore da vida ela só vai aparecer de novo lá no apocalipse lá depois da ressurreição lá no estado eterno né o que isso significa é uma representação muito forte aqui o homem ele foi privado da árvore da vida a partir do momento em que ele foi expulso do jardim né no entanto ele volta a ter acesso à árvore da vida quando ele ressuscita porque aí sim ele vai comer da árvore da vida para ser imortal para viver eternamente e não inerentemente como a serpente tentou convencer a Eva ok muito obrigado irmão Lucas nós daqui a pouco vamos já abrir o espaço para os irmãos fazerem algumas questões e nós vamos ler e vamos tentar ouvir o irmão Lucas a nos ajudar a entender as questões que os irmãos vão fazer mas antes disso eu queria perguntar ao irmão Lucas desde o momento em que se tornou convicto sobre a imortalidade da alma aliás sobre a mortalidade da alma quais foram as implicações que teve na sua vida devocional essa crença que a alma é mortal mudou alguma coisa na sua vida espiritual no seu relacionamento com Jesus trouxe algum elemento melhor diminuiu alguma coisa poderá compartilhar conosco isso por favor sim em primeiro lugar eu costumo dizer que a crença na mortalidade bíblica ela é libertadora porque ela livra os cristãos daquele peso de consciência de um inferno de tamanho eterno onde Deus está eternamente torturando atormentando todo tipo de pecador mesmo aqueles que pecaram durante poucos anos vamos pegar aqui um caso de um índio de 12 anos que nunca ouviu falar de Jesus mas que morreu fazendo coisas erradas e aí ele vai pagar eternamente num lago de fogo em chofe literal tipo é uma coisa completamente desproporcional e disparatada eu não sei como que as pessoas conseguem ter paz de espírito e paz de consciência acreditando nisso e muitas pessoas abandonam a fé por não conseguir conciliar a ideia de um Deus justo e amoroso e bondoso e misericordioso como a Bíblia descreve com esse Deus aí que tormenta pessoas que pecaram durante algumas décadas e atormenta elas durante milênios na verdade durante a eternidade inteira sem fim num lago de fogo então é uma crença assim que não você ser liberto você não crer nela é libertação realmente porque você consegue conciliar a ideia de Deus como descrito na Bíblia com a prática com como Deus realmente age com as pessoas mesmo as pessoas mais pecadoras e em relação a outras questões práticas eu creio que uma das implicações mais importantes tem a ver com a relação que a gente tem com o corpo porque a doutrina imortalista que a gente chama de dualista porque cria essa dicotomia entre corpo e alma ela acabou criando uma noção errada na igreja de que o corpo não importa o corpo ele é simplesmente uma carcaça o que importa é a alma ou o espírito que está dentro supostamente dentro da pessoa então o que isso leva na prática muita gente acaba bebendo fumando à vontade até mesmo se prostituindo fazer tudo que é tipo de coisa errada que degrada o corpo porque ela acha que não importa isso o que importa é o espírito então se eu estou tendo uma vida espiritual se eu estou orando se eu estou rezando fazendo isso ou aquilo então está ótimo o corpo o corpo que se dane inclusive por causa dessa mentalidade muitas vezes a gente viu durante muitos anos na verdade muitos séculos e até hoje existe isso no grau menor mas ainda existe pessoas cristãs monges tudo mais padres se auto flagelando o próprio Lutero era assim até a conversão ele se flagelava até perder a consciência o cara ficava com as costas todos sangrando a gente vê até hoje católico peregrinando de joelhos até não sei que lugar subindo as escadarias da igreja do Senhor do Bom Fim de joelhos descalços porque eles acham assim quanto mais eles degradarem o corpo quanto mais eles sofrerem fisicamente quanto mais eles esculhambarem o corpo melhor eles estão fazendo para a alma como se a alma e o corpo estivessem em conflito como se o corpo e a alma estivessem em uma luta uma com a outra e aí quanto mais você massacrar o corpo quanto mais você destruir o corpo mais você vai estar alimentando o espírito e é uma noção completamente antibíblica porque mesmo quando a Bíblia faz algum tipo de referência do tipo não é entre corpo e alma ou entre corpo e espírito é entre o espírito e a carne e a carne aqui não está falando do corpo está falando da nossa inclinação pecaminosa então a Bíblia nunca faz esse tipo de dualismo entre corpo e alma e você ter essa correta noção faz com que a gente consiga cumprir aquilo que Paulo falou lá no final de Tessalonicenses 5.23 que a gente tem que guardar irrepreensível corpo, alma e espírito por dia da vida do Senhor Jesus não apenas corpo não apenas alma e espírito mas também o corpo tem que ser guardado irrepreensível a Bíblia não chama o corpo de prisão da alma a Bíblia chama o corpo de o templo do Espírito Santo então a noção que a Bíblia tem sobre o corpo é totalmente diferente da visão dualista dicotômica que fez tanto mal e até hoje continua fazendo Ok, ok Obrigado Obrigado porque é sempre bom chegarmos a esse ponto porque há pessoas que vão naturalmente vão dizer ok, mas eu qual é a relevância de eu mudar de opinião se essa opinião não afetar a minha fé de qualquer forma e é por essa razão que eu posso fazer mais um comentário sobre isso que na parte relativa à doutrina também aqui eu falei mais de coisa prática mas também existe uma implicação doutrinária muito forte porque a gente vê grandes enganos por exemplo reencarnação transmigração das almas purgatório limbo missa de sétimo dia reza pelos mortos tudo que é tipo de crença na interdição dos santos que os mortos podem orar por nós ou que a gente pode orar pelos mortos invocação dos espíritos do além consulta aos mortos por meio de médios enfim a gente poderia ficar até amanhã listando um monte de doutrinas heréticas e erradas e que desviam o homem de Deus que são baseadas na doutrina da alma ou seja se as pessoas não acreditassem que a alma sobrevive depois da morte nenhuma dessas doutrinas existiria elas todas cairiam com um efeito dominó você faz você dá um estalo assim você derruba um dominó só dá uma peça só e todas as outras vão caindo automaticamente e ao longo da história os evangélicos justamente por não acreditarem na mortalidade da alma eles têm inutilmente tentado atacar essas outras doutrinas tipo em particular uma a uma e não têm obtido um grande sucesso nisso justamente porque você mesmo que você consiga refutar uma vai ter um monte de outras doutrinas ainda que vão parecer meio lógicas até para aquelas pessoas que acreditem na mortalidade da alma por exemplo Deus proíbe a consulta aos mortos isso é muito claro na bíblia mas alguém poderia pensar um espírita poderia pensar poxa porque Deus iria proibir algo que é tão aparentemente natural como você querer consultar entrar em contato com o ente querido seu se os mortos realmente estivessem vivos não teria nenhuma razão uma motivação lógica assim para Deus proibir um contato que é tão natural e não tem nada para você pensar que poderia ser proibido por razões lógicas agora quando a gente entende que os mortos não estão mortos realmente que os mortos estão mortos realmente não estão vivos em algum lugar a gente compreende porque Deus proibiu essa comunicação porque quem acaba aparecendo não são os mortos são demônios se passando por aquelas pessoas e Deus queria impedir isso para preservar as pessoas e serem enganados por demônios então a gente começa a entender a lógica quando a gente compreende que a doutrina bíblica é justamente a doutrina da morte da alma que não existe esse tal de estado intermediário consciente e o mesmo se aplica a todas outras coisas que a gente poderia falar por exemplo intercessão dos santos é uma crença católica que a gente sabe que é falsa mas por que é falsa será que a pessoa chega no céu vai ter uma placa ali escrito proibido rezar proibido orar por aqueles que você deixou para trás nessa vida é bem difícil pensar assim a crença intercessão dos santos lá parece lógica se a gente partir do pressuposto de que a alma sobrevive após a morte ela só é falsa e só é antibíblica justamente a Bíblia ensina a morte da alma e óbvio se não existe uma alma que sobrevive após a morte nesse ou aquele lugar então evidentemente a pessoa não vai poder interceder depois da morte pelos vivos então existe uma série de implicações doutrinárias que se a gente acreditasse na doutrina bíblica da morte da alma todas essas outras doutrinas e falsas religiões inteiras cairiam por terra simplesmente através disso porque a base de todas as doutrinas é a imortalidade da alma inclusive muitas crises pagãs e falsos deuses e tudo mais muitos deuses pagãos nada mais são do que pessoas que teoricamente estão vivas no mundo pós-morte mas que viveram aqui na terra de fato a crença nos santos católicos mesmo são isso é isso então tudo isso cairia por terra se as pessoas acreditassem na crença bíblica da mortalidade da alma muito obrigado 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 a minha última questão depois eu vou dar os passos às questões dos irmãos é o seguinte desde o momento em que o irmão Lucas acreditou e mudou de opinião em relação à alma começando a acreditar na mortalidade da alma como tem sido a tua experiência em lidar com os irmãos que são a maioria que não acreditam na posição que tu acreditas atualmente como tem sido esse relacionamento mesmo no seio da tua igreja e no ambiente mais amplo das atividades que te envolves pela internet pelo blog pela tua página do youtube como tem sido viver com essa posição no meio de uma maioria cristã que por vezes são mesmo muito piedosos inclusive mas que diferenciam-se neste quesito como tem sido bom aí varia muito de pessoa a pessoa né mas eu diria assim no geral eu não posso reclamar porque a grande maioria mesmo daquelas pessoas que discordam bom, em primeiro lugar as pessoas que me conhecem de verdade assim que acompanham realmente não daquelas pessoas que ouviram falar né que viram um vídeo isolado um artigo isolado as pessoas que realmente me acompanham elas quase todas concordam comigo nesse assunto porque a verdade bíblica é muito clara assim né não tem muito como discordar disso né então se a pessoa ela me acompanha há bastante tempo ela logicamente ela vai ter um conhecimento grande sobre esse assunto e ela vai mudar de doutrina no caso né vai acabar concordando aquilo que eu estou defendendo ao longo desses anos todos assim teve milhares de pessoas já que entraram em contato comigo falando que mudaram de posicionamento graças aos meus livros artigos e tudo mais agora das pessoas que discordam eu como eu falei eu não posso reclamar porque a maioria delas elas não consideram herégeo alguma coisa assim só por causa disso por quê? porque doutrina de morte ou imortalidade da alma ela não é uma crença fundamental à salvação não é aquilo que a gente chama de doutrina primária né você falou da igreja metodista na crença da igreja metodista sequer nos 29 artigos de fé sequer existe alguma coisa que trate sobre isso né e mesmo de outras igrejas que tem nas suas confissões de fé a doutrina da imortalidade da alma você não vê isso como uma ênfase assim de que é uma doutrina de salvação né ou de perdição se você não acredita nisso né é diferente por exemplo de você negar a divindade de Cristo negar a inspiração da Bíblia ou negar a escritura ou você negar a salvação pela fé ou crentes assim que são pilares fundamentais da salvação né da fé no caso da imortalidade da alma não é uma crença primária não é uma crença assim fundamental que a fé tá solidificada a respeito disso então muitas pessoas são tolerantes nesse respeito agora também existem aquelas pessoas que não são tolerantes que não apenas discordam que discordam é natural normal mas tratam como se fosse um herégeo alguma coisa assim né e também existem pessoas assim que pode até não considerar um herégeo alguma coisa assim mas também evitam ao máximo promover ou alguma coisa de tipo né qualquer tipo de promoção justamente pra não pra não disseminar uma doutrina que eles consideram falsa né então eu realmente eu tenho a noção de que eu poderia ter chegado muito mais longe se eu simplesmente tivesse defendendo o status quo né se tivesse pegado uma linha sei lá vou pegar aqui defender o calvinismo né e aí seguir por essa linha defender tudo que os calvinistas acreditam inclusive sobre esse tema cara eu provavelmente teria que ser muito mais conhecido hoje né porque muito mais gente ia estar falando de mim e tal seria muito mais cômodo pra mim né mas eu não poderia defender alguma coisa que eu sei que é falso né alguma coisa que eu sei que é errado então eu sei que existe um preço a pagar eu sei que o fato de não me alinhar totalmente a nenhuma tente ideológica nenhuma denuniação específica tipo de ó vou assinar embaixo tal confissão de fé como se eu alinhasse em todos os quesitos o fato de eu ter meus próprios pensamentos e de por vezes esses pensamentos destoarem daquilo que a maioria acredita tem o preço a pagar né mas como eu falei eu não estou aqui para receber aplausos ou para ter reconhecimento ou para as pessoas gostarem de mim eu estou aqui para dizer a verdade custe o que custar Amém 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 E essa é a parte que para mim é importante que como cristãos tenhamos a liberdade de defender o que acreditamos ser a verdade com bases bíblicas e também de termos a liberdade de mudar de opinião quando Deus nos iluminar ou nos trazer fatos que comprariam com a nossa visão e como tocou no calvinismo e eu disse já no início que conheci o irmão Lucas Banzoli a partir de um livro que é o arminianismo sobre o arminianismo e o calvinismo eu acho que no futuro se o irmão não tiver nenhum problema ainda vamos falar sobre vários temas e o calvinismo naturalmente vai ser um desses porque localmente também temos vai surgindo uma espécie de avivamento calvinista eu não sei se vou chamar avivamento mas seria o contrário de avivamento mas a ideia é essa que vai explodir por aqui o calvinismo e há muita coisa que eu acho que biblicamente precisa ser clarificado em relação à situação mas aqui temos a primeira questão irmão Lucas que vem do nosso tio Afonso e ele diz assim em base à condição de Moisés assim como todos os crentes que já partiram Enoque Elias qual é a condição deles? ele pergunta então a gente tem que distinguir que ele citou vários personagens bíblicos diferentes em relação a Elias e Enoque eles estão no céu justamente porque eles não passaram pela morte eles foram arrebatados vivos eles foram transladados vivos e como eles não morreram então obviamente eles permanecem vivos então a crença na mortalidade da alma é a crença de que a alma não sobrevive fora do corpo agora se o corpo não morreu se o corpo permanece vivo em estado glorificado ou não então obviamente não há nenhum problema em assumir que eles estejam vivos não há nenhuma razão para não pensar assim então em relação a Enoque e Elias não há nenhum problema justamente por causa disso em relação a Moisés aí entra aquilo que eu falei anteriormente porque há uma discordância tanto entre adventistas entre testemunhas de Jeová a visão que eu tenho a visão que outras pessoas têm porque existe um episódio lá do monte da transfiguração onde Moisés aparece ali e há vários entendimentos diferentes em relação àquilo que vem a ser isso por exemplo uma visão de que aquilo ali foi apenas uma visão mesmo ou seja Moisés não estava ali de fato ele apenas estava ali em forma de uma visão e tudo mais e nesse caso ele realmente morreu e permanece morto e nada além disso a outra visão que é a visão imortalista é de que Moisés estava no céu e aí ele meio que saiu do céu para aparecer ali no monte naquela ocasião como fantasminha essa visão é muito também implausível pela simples razão de que em primeiro lugar o João não ensina a sobrevivência da alma em segundo lugar seria uma ação espírita se realmente Moisés tivesse descido e aparecendo no monte nós não cremos em espiritismo em nada do tipo em terceiro lugar Pedro diz para construir três tendas ele diria isso expressamente uma para Moisés uma para Elias e outra para o próprio Senhor Jesus então Moisés iria ter uma tenda agora eu pergunto se Moisés estivesse ali na forma de um fantasminha de um espírito incorporado fluídico imaterial você acha que Pedro ia dizer que Moisés precisava de uma tenda óbvio que não não faz sentido então Moisés estava ali corporalmente fisicamente aí a questão que nos leva é de que forma Moisés poderia estar ali corporalmente se a Bíblia diz em Deuteronômico ele morreu a única forma de uma pessoa estar corporalmente viva depois de já ter morrido é uma ressurreição é a única opção lógica que a gente chega então aí vai ter a crença adventista de que Moisés ressuscitou e está no céu até agora eu não creio nisso porque a Bíblia diz que o primeiro que ressuscitou aos céus foi o Senhor Jesus aquilo que eu particularmente creio é que Moisés passou por uma vivificação temporária para aparecer naquele monte e hoje ele está morto assim com todas as pessoas então basicamente essa crença em relação a Moisés hoje a condição de Moisés na minha opinião é a mesma de todas as pessoas que dormem no Pó da Terra e teve mais uma questão eu acho que foi essa né sim, sim não, tem aqui a outra eu vou lançar uma das questões na tela consegue ler eu vou consigo ler pode, do Eduardo do irmão Eduardo sim essa daí inclusive foi a questão de Saúl e da Necromante foi exatamente curiosamente exatamente o mesmo que o capítulo do livro que eu acabei de escrever para ser os últimos dias só escrevendo esse capítulo tem acho que umas 20 páginas só sobre isso mas para resumir toda a questão não foi Samuel o espírito de Samuel que apareceu realmente em Eduardo foi um espírito anemoníaco se passando por Samuel e como que a gente sabe disso existem várias evidências textuais de que não foi o próprio Samuel que apareceu em primeiro lugar a Bíblia chama esse suposto espírito de Samuel de Elohim Elohim é o termo bíblico que aparece em muitas ocasiões tanto para Deus para o Deus verdadeiro como para falsos deuses e quando é usado para falsos deuses está no plural inclusive no caso seria traduzido como deuses óbvio que Samuel não era o Deus vivo e onipotente então no caso o que a frente será vivo foi falsos deuses no plural inclusive então é óbvio que como Samuel não era um Deus ele não poderia ter sido aquilo que a feiticeira viu segundo lugar a prevenção que esse tal Samuel fez foi uma prevenção apenas parcialmente verdadeira mas também parcialmente errada ele diz para Saúl que amanhã você e os seus filhos estarão comigo aí tem duas coisas para considerar sobre isso primeiro eles não morreram no dia seguinte eles morreram três dias depois segundo eles não morreram a maioria dos filhos de Saúl não morreram Saúl tinha nas contas bíblicas sete filhos desses sete apenas três morreram e ainda tinha mais duas mulheres filhas no caso mas mesmo se considerasse apenas filhos homens a maioria não morreu e quando a Bíblia generaliza assim tipo os seus filhos isso os seus filhos aquilo eu mostrei várias ocorrências disso na Bíblia no meu livro ela sempre trata do todo então a referência tem implicando que todos os filhos de Saúl morreriam no entanto menos a metade morreu então a predição já não foi verdadeira também diz que estarão comigo para isso então se quer dizer que Saúl que é um rei ímpio e outros filhos de Saúl que também eram ímpios não todos mas alguns eles iriam estar no mesmo lugar depois da morte quer dizer vamos supor Samuel estava no céu aí ele diz que amanhã você e os seus filhos estarão comigo quer dizer que Samuel que era um rei ímpio um rei incrédulo ele estaria no céu depois da morte que você ia salvo não faz nenhum sentido e também tem o texto que diz que nesse mesmo contexto que Samuel ele estava saindo debaixo da terra é muito interessante isso a expressão que a feiticeira usa primeiro que o verbo o verbo hebraico para subir ele aparece quatro vezes nesse texto e uma dessas vezes é quando a feiticeira disse que que viu vejo um Elohim no caso subindo da terra porque é isso porque na visão dos pagãos daquela época o mundo inferior era realmente um mundo o que literalmente está é que os espíritos estariam literalmente debaixo da terra e aí ela teria visto Samuel saindo de baixo da terra para o encontro dela e que também não é a crista bíblica inclusive os próprios imortalistas citam o texto de Eclesiastes 12.7 que diz que na morte o espírito volta para Deus então peraí se o espírito volta para Deus como que Samuel estava debaixo da terra o espírito de Samuel não faz nenhum sentido por fim não faz nenhum sentido você acreditar que o mesmo Deus que proibiu a comunicação com as mortes sobre pena de morte e inclusive tratou isso como abominação como algo repugnante a ele iria permitir uma ação espírita como um profeta de Deus um cara santo é algo que não faria nenhum sentido inclusive tem um texto lá vou abrir lá em 1 Samuel 28 só falei o texto certinho está a cenâmica no verso 6 1 Samuel 28 capítulo 6 está aqui ele falando de Saúl consultou o Senhor mas este não lhe respondeu nem por sonhos nem por turim nem por profetas então aqui diz que Deus não quis responder Saúl nem mesmo através dos profetas dos profetas vivos ou seja através de métodos legítimos Deus não quis responder Saúl aí você vai dizer que Deus se recusou a responder Saúl por meios legítimos mas aceitou por meios ilegítimos que ele próprio considera abominação ele não quis responder Saúl através de um profeta vivo mas quis responder através de um profeta morto que é algo completamente abominável pelo próprio Deus tipo não faz nenhum sentido é completamente o contrassenso e para piorar a situação só para concluir aqui se a gente for no hebraico a expressão nem por profetas vários religiosos hebraicos comentaram sobre isso que a expressão é categórica ela implica que Deus nunca respondeu Saúl não é que ela não respondeu naquele momento depois mudou de opinião e aí quis responder não Deus nunca respondeu Saúl pelos profetas nem depois daquilo então óbvio que ele não chamou um profeta morto para responder Saúl isso não teve nada a ver com Deus nem com Saúl isso teve a ver com o espírito maligno que se passou por Saúl naquela ocasião e aí a gente vai ver várias questões aqui entraria uma discussão mais profunda ainda que tem vezes que a Bíblia se refere a alguém sobre a perspectiva do observador por exemplo tem um texto lá em 2 Samuel que diz que Deus incitou Davi a fazer o recessamento de Israel mas aí você vê o mesmo texto em primeira crônicas e você vê que o diabo incitou Davi a fazer o recessamento aí você pergunta é Deus ou é o diabo que incitou e na verdade é a mesma situação do caso de 1 Samuel 28 que um ele mostra aquilo que foi da perspectiva do observador no caso Davi achava que era Deus o outro ele mostra da perspectiva de um narrador onipresente que é uma espécie de estilo literário que não dá para explicar muito alongado mas basicamente é quando o narrador ele tem o conhecimento total daquilo que aconteceu e ele escreve baseado nesse conhecimento pleno e aí baseado nesse conhecimento pleno a Tarei de Cônicas diz que quem realmente incitou da via a fazer o recessamento não foi Deus mas foi o diabo então aqui é o mesmo caso de 1 Samuel 28 um ele escreve sobre a perspectiva do observador e baseado nessa perspectiva ele diz que foi Samuel que apareceu no entanto a gente sabe na luz de todos esses textos que eu já falei e muitos outros mais que quem realmente apareceu foi o espírito demoníaco se passando pelo profeta ok temos aqui a outra questão Pedro e o irmão Pedro está na tela sim a parábola do Rick Lázaro então aqui ele citou dois textos aqui se você for ver no meu livro eu tenho 50 páginas só sobre a parábola do Rick Lázaro então assim se eu fosse eu tenho um vídeo também no meu canal tem mais de uma hora só sobre esse texto então vai ser complicado resumir aqui em poucas em poucas em poucos minutos mas vamos vamos abrir lá Lucas 16 eu só quero em primeiro lugar antes de explicar mostrar os absurdos que a gente teria que inferir dessa parábola se a gente fosse tratar ela literalmente pela letra aí que diz chegou o dia em que o mendigo morreu e os lãs se levaram para aqui a NIV traduz para junto de Abraão que no original é seio de Abraão mas é nesse sentido não é um lugar chamado de seio de Abraão é simplesmente uma expressão hebraica para dizer que estava ao lado de Abraão no caso é que diz no lado onde estava estava sendo atormentado olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado primeiro problema como é que se essa parábola foi interpretada literalmente o rico e Abraão estavam no mesmo lugar ou pelo menos um lugar muito próximo do outro porque ele era capaz de enxergar do lugar onde ele estava o Lázaro que devia estar lá longe do céu então é como se você quando morresse você conseguisse no céu enxergar o tormento eterno de alguém queimando as chamas do inferno talvez do seu irmão talvez de uma esposa talvez de uma pessoa querida que você deixou para trás e você conseguiria ver essa pessoa ser atormentada e sofrendo eternamente diante dos seus olhos tipo né eu me pergunto como que alguém teria paz no céu olhando uma cena dantesca pitoresca e bizarra como essa ainda mais com uma pessoa conhecida é uma coisa impossível de ser cogitada isso aqui já mostra que isso aqui é apenas uma fura de linguagem não tem nada de literal mas vamos continuar aqui ele diz que se eles estavam no mesmo lugar então já refuta a ideia de que eles estavam um no céu e o outro no inferno aqui ele diz que havia um abismo entre um e o outro no entanto ele pede para lançar água para lá vamos continuar a leitura aqui pai Abraão tem misericórdia de mim manda que Lázaro mole a ponta do dedo na água e refresca a minha língua porque estou sofrendo muito nesse fogo primeiro problema aqui mostra que o rico tinha dedo ele tinha língua e ele sentia sede agora qual tipo de espírito fantasminha fora do corpo sem corpo em corpóreo fluídico imaterial etc teria língua teria dedo e ainda sentiria sede que é uma coisa própria do corpo isso é completamente absurdo não teria nenhuma lógica não teria nenhum cabimento a parábola claramente retrata o rico com o corpo físico ali não retrata uma alma que saiu do corpo que foi para o Hades ele retrata o rico com o corpo físico ali no Hades um corpo que está de sede um corpo que tem dedo um corpo que tem língua enfim e ainda diz Abraão respondeu filho lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas quando o Lázaro recebeu coisas más agora ele está sendo consolado aqui você está em sofrimento entre vocês há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu para o nosso não conseguem aqui a gente vê existia um grande abismo mas aparentemente não era tão grande porque um conseguia conversar com o outro naturalmente eles estavam batendo papo ali de boa um no inferno o outro no céu ou seja lá o que quer que fosse análogo a isso e mesmo havendo um grande abismo separando o outro um abismo tão grande que fosse que era impossível jogar uma água de um lado para o outro e pior com todos os gritos que teria no inferno tanta gente gritando sofrendo até atormentado e no entanto eles ainda sim conseguiam conversar naturalmente assim de boa como se fosse eu com você agora ao que não parece fazer muito sentido e além disso a gente vê o rico está sendo atormentado num fogo e ao invés de ele pedir para Lázaro dar um banho nele não, ele pede para refrescar a língua dele que tipo de gente que está literalmente sendo atormentada no meio de um fogo numa fornalha ardente consumindo todo o corpo dele toda a alma espírito sei lá como que uma alma fantasminha atormentada por fogo mas pede para molhar apenas a ponta da língua qual lógica que tem isso quem iria pedir uma coisa insana dessas depois eu vou explicar o porquê que acontece porque tem tantos detalhes pitorescos no texto e aí ele diz eu tenho cinco irmãos deixa que eles avisem a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento e Abraão respondeu eles têm Moisés e os profetas que os ouçam não o pai Abraão mas se alguém dentre os mortos fosse até ele eles se arrependeriam se não houve Moisés e os profetas disse Abraão tampouco eles iriam convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos então tendo a questão aqui agora vamos explicar o porquê que Jesus recorreu a essa parábola porque naquela época essa é uma parábola muito conhecida fazendo uma analogia aqui assim como a gente tem historinhas da Branca de Neve dos Três Porquinhos da Bela da Messina enfim a gente tem um monte de historinhas conhecidas hoje eles também tinham as historinhas deles só que a gente não conhece hoje justamente por causa que caíram em desuso só que essa parábola aí era muito conhecida naquela época tem vários atores que comentam sobre isso o Batiote outros atores inclusive atores imortalistas o Entry Wright comenta sobre isso também que existia pelo menos nove parábolas dessas tanto no mundo grego quanto no mundo judaico e aqui o que Jesus faz é recorrer a uma historinha que todo mundo sabia que não era real então não ocorreu nenhum risco de alguém interpretar errado e achar que Jesus estava ensinando a matéria da alma e ele muda detalhes dessa parábola porque uma coisa que coincidia em todas essas nove parábolas ou mais que existiam naquela época era que sempre quando o rico pedia para voltar para a terra ele era concedido esse desejo ah tá bom pode lá volta lá e ele voltava e tentava convencer os irmãos dele e a parábola terminava aí Jesus não ele chega nessa parte e ele muda o final ele diz que o rico não conseguiria sair dali de jeito nenhum mesmo se ele quisesse por qual a lição moral disso que mesmo se eles tem Moisés os profetas e aqui Moisés os profetas é uma expressão muito comum usada na Bíblia para se referir a escritura às vezes está usado como a lei e os profetas a lei aqui é representada por Moisés então se eles não ouvem a Bíblia não vai adiantar de jeito nenhum nem que um morto ressuscite porque Jesus diz isso porque ele tinha ressuscitado já um homem que se chamava coincidentemente ou não Lázaro e os fariseus ao invés de acreditar nele eles estavam tramando matar Jesus por causa disso porque eles não queriam que eles sabiam que o relato da ressurreição de Lázaro estava atraindo um monte de gente para Jesus e aí eles estavam planejando matar Jesus então o que Jesus fala mesmo diante de um milagre tão grande como a ressurreição de Lázaro vocês continuam contra mim porque vocês são tão obstinados de coração que nem isso serve de modo nenhum vocês se convenceriam a própria escritura que fala meu respeito vocês não acreditam nela é essa lição moral que a parábola passa e aí eu pergunto e aí eu respondo por que existem tantos detalhes pitorescos na parábola é justamente como a forma de Jesus satirizar aquela historinha é como vamos passar para o dia de hoje é como seria se a gente falasse a história da Branca de Neve dos sete anões mas os anões fossem grandões fossem barbusos fossem sei lá tivesse alguma coisa assim alguma coisa muito bizarra como se a estrela como se a princesa ao invés de ficar num castelo ficasse sei lá numa favela do Rio de Janeiro alguma coisa assim começasse a zoar com detalhes da parábola justamente para satirizar aquela história é justamente isso que Jesus faz porque nas histórias que corria naquela época o que ia para o Hades não era um corpo físico era um espírito realmente era uma que saia do corpo e ia para lá Jesus ele satiriza essa história citando o hírico no Hades com o corpo físico dele pede para molhar a língua molhar um pouco de água na ponta da língua dele porque estava com o corpo inteiro sendo otormentado que estava passando sede quer dizer o cara está lá sofrendo no fogo do inferno e o que ele tem é sede enfim ele começa a satirizar essa parábola justamente para mostrar que não acreditava nessa história e aí ele muda o final da parábola justamente para mostrar a lição moral que era o objetivo que estava querendo ensinar através dessa parábola então esse é o resumo da coisa mas no meu livro tem muito mais sobre isso ok eu aqui eu aqui eu aqui ia fazer uma questão em cima mas vou deixar porque as minhas as minhas questões já fiz mas pronto temos aqui o irmão Miguel Ferreira acredito ser do Brasil deve ser alguém que conhece muito bem e ele escreveu isso mortalismo para mim significou coerência a partir dele a Bíblia passou a fazer sentido nessa altura já não temos nenhuma questão aqui temos aqui que análise sobre o testemunho daqueles que dizem terem sido levados para o inferno então na época que eu acreditava na amortidade da alma teve um eu encontrei um site eu não lembro agora o nome do site mas faz muito tempo isso foi lá em 2009 por aí que tinha um monte de relatos de gente que supostamente ia no céu no inferno e como eu era muito jovenzinho na época e muito crédito e claro eu acreditava na amortidade da alma eu acreditava piamente em todos esses testemunhos ou pelo menos tentava me esforçar de acreditar mas tipo era uma coisa tão absurda tão absurda mas tão absurda e tão contraditória uns com os outros que falei não, não dá para acreditar mesmo naquela época eu me esforçando para acreditar nisso mesmo acreditando na amortidade da alma eu falei não dá para acreditar nesses testemunhos porque tipo tinha testemunho onde o cara ia para o inferno com a roupa que ele vestia no corpo e aí e depois essa roupa começava a queimar e aí virava só os ossos dele aí o espírito tem osso o espírito vai para o inferno com a roupa do corpo começava a achar tem alguma coisa estranha nisso aí não é muito coerente aí todos os relatos tem umas coisas muito assim tipo muito fantásticas tipo o cara vai para o inferno encontra o Papa João Paulo II encontra o Michael Jackson encontra não sei quem todos os famosos lá tem bilhões de pessoas no inferno o cara consegue encontrar exatamente as pessoas mais famosas que existem o cara realmente tem muita sorte e mais vários detalhes que eu via que os relatos eram contraditórios uns com os outros porque se tal inferno era verdadeiro então aquele outro não poderia ser a mesma coisa em relação ao céu e também eram mais contraditórios ainda que a própria Bíblia mesmo eu sendo imortalista então em zoom não dá para acreditar nesses relatos parte desses relatos eu acho que a maioria deles são tudo coisas de charlatão para conseguir fama para conseguir tem um pastor aí em algum eu não sei se é de Moçambique algum país africano aí que ficou bem famoso até pelo menos aqui no Brasil tem matéria sobre isso que disse que ele foi para o inferno e matou o diabo e agora o diabo está morto então ele literalmente disse isso então assim não dá para acreditar botar fé nesses relatos porque a maioria deles é coisa de gente que quer chamar atenção que quer ficar famoso fazendo livro ganhar dinheiro fazendo paletas e se aproveita da ignorância e da ingenuidade alheia e claro também tem aqueles que não são charlatões mas simplesmente tiveram alucinações com isso e acabaram acreditando nisso que eles viram ou que sonharam e acabaram achando que era real e não era então basicamente é isso mas eu não coloco confiança em um desses depoimentos aí até porque se a gente for colocar existem também relatos esqueci de mencionar isso de santos católicos que supostamente foram para o inferno para o purgatório que aí a gente vai perguntar então o purgatório existe porque também tem gente que disse que foi para lá para o limbo a igreja católica exterminou o limbo para eles não existe mais mas teve um monte de santos que disse que viu o limbo e aí como é que fica teve gente que foi para o inferno e viu o Lutero lá católico falando isso então enfim eu esqueci o nome agora da santa não sei se foi santo Terezinha alguém assim que disse que foi para o inferno e viu o Lutero queimando lá no inferno já havia até católicos usando isso como argumento tipo olha se a reforma é verdadeira como que a santa foi uma dital viu o Lutero queimando na chama os infernos então enfim coisa assim argumentos que não dá para levar a sério quando se trata de argumentação a nossa base tem que ser a Bíblia ou a lógica a razão mas não pode ser testemunho necessitivo porque não dá para levar a sério aconteceu alguma coisa com a minha tablet e desligou automaticamente então por favor desculpem tive que ligar aqui o computador e eu estava eu estava a dizer eu queria dizer que na verdade já chegamos mesmo bem ao fim da nossa conversa e o irmão Neves já havia escrito algo muito interessante ele disse deixa com muitas tarefas por fazer e isso para mim é muito bom é que as nossas conversas aqui devem suscitar mais investigação mais meditação bíblica e se é isso que está produzido irmão Lucas eu queria agradecer em meu nome e em nome dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão a acompanhar o programa por essa liberdade que o irmão teve de tirar um tempo para estar conosco e conversar e também para escrever que Deus abençoe e que tenha sempre a porta aberta porque nós vamos voltar a bater para falar sobre outras coisas provavelmente o tema a seguir vai ser sobre o calvinismo mas de qualquer das formas estamos muito muito alegres por essa por esse eu que agradeço e quando eu quiser me chamar de novo pode chamar que eu estou disponível para mais lives aquele abraço irmão até mais muito obrigado valeu obrigado